e hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês vai fazer a poda do seu pé de abóbora e porque que tem que fazer tanto a poda como a polinização e aí às vezes a pessoa pergunta ou fala é obrigado sim às vezes você é obrigado a fazer a poda ou a polinização e eu vou mostrar nesse vídeo porque o que acontece no seu pé de abóbora se você não fizer principalmente a poda a poda é mais importante ó por exemplo eu tenho um pezinho de abóbora aqui ó apenas pequeno eu vou mostrar para vocês a rama que eu ainda não fiz a poda ó essa rama daqui ó ó e vou mostrar para vocês pode ver aqui ó que não está feito a poda o que que aconteceu ela já começou a cair ó já começou a cair tem abobrinha já começou a amarelar a abobrinha tá vendo já começou a amarelar a abobrinha pode ver que aqui ó a ponta dela não está podada ó essa abobrinha aqui também ela já está com uma carinha feia de quem vai amarelar e vai cair agora eu vou mostrar a outra rama que está do lado dela ó ó já vou direto na na ponta dela aonde foi feito a poda duas semanas atrás ó aqui ó pode ver que na ponta dela a abobrinha está bem verdinha bonitinha ó tá vendo aqui e acompanhando ela aqui ó olha as abobras ó ó o tamanho da abobrinha que já estava tá vendo agora bora para um pé que está aqui do lado aqui ó maior viçoso tem um pé aqui maior viçoso que que eu nem mexi nele e ele só até agora não deu uma abóbora ó ó ó cheio de flor macho que já caiu ó tudo flor que já caiu ó ó tudo flor macho agora vê como que ele tá viçoso ó tá mó viçosão e nada de abóbora ainda ó ó estão vendo porque que a poda é importante a poda é super importante no seu pé de abóbora pode ver aqui ó vou mostrar pra vocês aqui ó olha a grossura que esse pé de abóbora tal mal viçoso ó a grossura e agora que eu vou fazer isso aqui ó ó e agora que eu vou fazer isso aqui ó e vamos consertar ele ó fazer a poda deixar ele igual esse outro olha olha como que ele tá bonito pode ver ele tá bonito viçoso e não tem abóbora ó e agora vê a diferença desse daqui e esse ele tá mais feio não tá viçoso ó tá judiadinho mas infelizmente estimulou foi estimulado o fruto dele ó foi estimulado o fruto dele aqui ó ó tá vendo uma duas três três abóbora agora esse que tá doente esse que tá sentido sentido aqui também ó que não tá feita a poda já vamos fazer a poda dele também ó essas fica a dica ó como a poda dá resultado agora vamos o que que eu vou fazer como aqui tem espaço eu pego ele eu vou mudar a direção dele pro outro lado ó ó ó tá vendo um ficou pra uma direção e o outro ficou pra outra direção pra não ficar todo tudo por um lado só você entendeu aqui fica as dicas do de como você conserta arruma seu pé de abóbora gostou dá um joinha aí deixa um joinha um comentáriozinho se inscreve no canal e essa é mais uma dica de como arrumar seu pé de abóbora tá aqui ó vocês mesmo aqui ó o resultado ó olha 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 a folha desse pé de abóbora aqui gente olha só você tá vendo não é questão de de terra não é questão de adubo é questão mesmo da poda aqui aqui antes de eu de eu fazer esse trabalho eu não cultivava nada não tirava uma abóbora essa é a é a realidade aqui eu não conseguia uma abóbora agora que eu tô fazendo esse trabalho aqui ó mais uma mais uma ponteira aqui ó ó eu faço com a mão mesmo eu meto a mão zona mesmo então fica mais umas dicas faz a poda faz a polinização quando é preciso faça a poda nesse tamanho aqui ó vocês observem bem o tamanho do seu pé de abóbora de abóbora para ver se ele não passou do ponto e faz a poda que dá tudo certo gostou não se esquece de deixar o joinha e deixar um gostei aí para ajudar o pobre roceiro aqui ó roceirinho aqui merece um joinha de vocês né isso me deixa maior feliz com joinha de vocês e e tudo que eu aprender na roça eu vou passar para vocês com carinho e com amor e muita atenção e quero ver aí vocês responder o resultado que vocês tiveram aí fica com Deus até a próxima